Ah, eu tô muito atrasado. Eu podia jurar que tinha alguém lá. As luzes. É muito cedo pra estar todo mundo dormindo. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Tio? Tia? Ah, não. Papai e mamãe. Tem alguém aqui. Pai! Mãe! Irmão! O papai e a mamãe, eles tão... O que você fez? Irmão! Irmãozinho tolo. Eu tenho pena de você. Manguete ou jaringã? E Tati! Por que você tá me mostrando tudo isso? Por quê? Por que você fez isso? Responde, por quê? Para testar os limites da minha habilidade. Testar a sua habilidade? Foi por essa razão que você matou todos os membros do nosso clã. É de grande importância. O que é que você tá falando? Você tá maluco! Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu não quero morrer! Esse não é você, irmão! Eu vim agindo como o irmão que você desejava, simplesmente porque eu queria testar suas habilidades. E eu precisava achar um oponente à minha altura para testar os meus próprios limites. Você tem esse potencial em comum. E é exatamente por isso que eu permitirei que você viva. É tudo para o meu próprio benefício. Como eu, você pode ser um dos poucos que poderá usar o Manguete ou jaringã. Mas tem uma condição. Tire a vida do seu melhor amigo. Você deve matá-lo. Como eu matei. Isso é tudo. Nem vale a pena matá-lo. Se você desejar me matar um dia, alimente seu ódio. Me despreze. E um dia, quando possuir os mesmos olhos, volte e me enfrente. ... Tiringa-lo... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL